Tão passando, mas eu não consegui pegar eles ainda, ó, a mil, deixa a câmera assim pro lado do céu, ó, tira um rasante aqui em mim, Ah, se eu vou pra lá, eles vêm pra cá, se eu vim pra cá, eles vão pra lá, não adianta. É, é. E aí E aí E aí Tchau.